Ouvir o meu Senhor bater a porta E meu coração queimou Ouvir o meu Senhor bater a porta E meu coração queimou Eu não vou parar Gastar em minha vida aos meus pés Eu não vou parar Gastar em minha vida aos meus pés E meu coração queimou Eu tenho um fogo Gastar em minha vida aos meus pés E não me dá descanso Eu não tenho descanso Deixa queima, deixa queima Deixa queima, deixa queima Deixa queima, deixa queima Deixa queima, deixa queima Amém. 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 Amém.